Olá pessoal, eu sou o padre Flávio Júnior, diretor aqui da Santa Casa Misericórdia. Nós recebemos 10 novos respiradores e estamos implantando mais 10 novos leitos de UTI. E estamos ocupando essa nova área para construir essa nova ala de UTI, onde ficaremos no total de 20 leitos, 10 já são existentes. Mas nós estamos colocando mais 10 novos leitos. A Santa Casa vai ficar com 80 leitos de UTI, 40 leitos para os outros problemas de saúde e 40 para o Covid-19. Estamos aqui fazendo toda a parte de tubulação, de gases medicinais, a hidráulica, porque teremos que ter aqui também nessa UTI pacientes que terão que fazer sua diálise. Nós estamos colocando ar-condicionado, nós estamos colocando toda a estrutura de gases. É um momento muito difícil, é uma equipe muito grande que está trabalhando 24 horas nesse local para deixar realmente tudo bem preparado nesse momento de pandemia. Aqui vai ser uma grande ala com 20 leitos de UTI e, portanto, vamos poder assim servir bem o povo sorocabano. Santa Casa de Misericórdia, nossa missão é servir com amor. Santa Casa de Misericórdia, nossa missão é servir com amor.